E ae familiar, tudo bem com vocês? Aqui é o canal do Pei, estou aqui trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal E se você é novo no canal, meu parceiro, seja muito mais muito bem-vindo Então não perde tempo ainda bem não, já desce aí na barra da descrição e se inscreve Se inscreve pra não estar perdendo nenhum vídeo ou live que eu trago aqui pro canal E quem já foi inscrito também já tá ligado, deixa aquele like marotão e compartilha esse vídeo aqui Já pra estar dando aquela força aqui pro canal Mano, vamos bater um recordezinho de like, mano, vamos bater 50 likezinhos, mano, só 50, não tô pedindo muito não Vou bater 50 likezinhos aqui que eu já fico feliz, o canal fica sexy, fica maroto, fica padrão E isso aqui me faz muito feliz, me motiva a estar sempre também trazendo vídeos aqui pro canal E também não perde de estar seguindo o meu Instagram e o meu Facebook, também estão todos aí na descrição E hoje meus parceiros, meus companheiros, tô aqui na minha queridíssima, lindíssima, belíssima, sexalática, Nodefense Tô aqui na nossa Nodefense, pra quem acompanha desde o início a série aqui da Nodefense Sabe por que ela tá rushada pra centro de vila de nível 10 Então ela tem um vídeo, eu vou tá deixando aí nos cards aí da descrição também Dá pra estar acompanhando desde o início o porquê que eu rushei, tá? Mas eu vou tá te dando um spoilerzinho, eu rushei por conta da atualização, tá? Eu não poderia tá deixando uma eterna Nodefense de centro de vila de nível 8 Pra quem sabe eu rushei do CV8 ao CV10, eu corri e farmei muito pra tá conseguindo deixar ela no centro de vila de nível 10 Antes que a atualização chegasse, queria eu tá chegando a centro de vila de nível 11 Mas não deu, né, mano? A atualização veio logo E tamo aí, mano, centro de vila de nível 10, mas já é algo bem interessante, tá? Mano, o Nodefense full de centro de vila de nível 10 já é bem interessante É algo bem louco, bem louco, louco, louco É verdade Então, mano, a ideia dessa vila aqui é tá deixando ela maximizada Tá deixando ela full a centro de vila de nível 10 no Defensa Ah, Play, mas como é que tu vai tá ocupando se tu não tem nada de farmar isso aí, mano? Eu vou tá farmando aqui, eu vou tá enchendo um pouco dos nossos depósitos aqui de ouro e de elixir Assim que eu tiver um número razoável de elixir e de ouro, eu já vou tá voltando com vocês Com aquele passo de mágica de edição, né? Vocês tão ligados? Aquela mágicazinha de edição, fazer aquele cortezinho Já vou tá voltando com elixir e ouro, tá? Aqui, já pra gente tá conseguindo talpar alguma coisa aqui E outro, já volto também aqui, já com os dois ou três ataques aqui também Pra tá acrescentando no nosso farm a gente conseguir talpando mais coisas aqui na nossa... no Defensa Então, sem muita enrolação, eu vou tá procurando aqui algumas vilas Vou tá enchendo nossos potes de ouro aqui e elixir E vou voltar com aquela mágicazinha Plim, né? Ah, que plim, o quê, Plim? Tô ficando doido? Tá voltando aqui com o nosso ouro e nosso elixir aqui Quase tudo lotado Voltando aqui com o passo de mágica Com a nossa queridíssima edição, né? Já tão com 5 milhões e 300 de ouro 3 milhões e 200 de elixir E de dark, 14 mil de dark Tá, mano? A gente farmou muito Farmou muito aí, não enchi todos os depósitos Até porque eu queria tá farmando com vocês Fazendo uns dois ou três ataques Mas a gente já farmou muito Se não me engano, a gente tava com 500 mil de ouro E também 500 mil de elixir Não me lembro, tá? Na memória, quanto que a gente tava de dark Mas a gente farmou muito, farmou muito Vou até tá mostrando a vocês aqui Quanto tempo que eu passei farmando, tá? Há quatro horas atrás? Se eu não me engano, não Duas horas atrás É, isso Há quatro horas atrás Eu tava farmando, tá? Farmei de boinha Devagarinho A gente conseguiu tá farmando Isso aqui, tá? E, mano Sem demora nenhum E hoje também já vou tá procurando Umas duas ou três vilas Pra gente tá atacando aqui Pra gente tá podendo upar Alguma coisa aqui na nossa vila Que no caso eu quero tá upando aqui Alguma tropa, né? Quem sabe eu tô querendo upar O nosso dragão Também quero colocar Pra tá upando aqui A nossa quartel negro Pro nível 5, mano Que eu quero tá liberando Uma bruxinha aqui também Pra tá ajudando Aqui no nosso ataque Da nossa no defense Mano, e sem demora nenhuma Já vou tá procurando uma vila Como você já sabe Padrãozinho Assim que eu achar Eu já volto aqui junto com vocês Nossa primeira vila Que pra gente tá atacando, mano Como a gente é um No defense de centro De vila de nível 10 Provavelmente vai estar Nos enviando Ou CV9 full CV10 Ou CV11 Mas a gente teve um pouco De sorte de tá Encontrando esse CV10 aqui Muito mal upado, né, mano? Mas que layout Que merda, hein, mano? Que merda, hein? Não vai dar nada não, mano É boa pra gente Que a gente vai tá Farmando aqui, tá? E vamos ver Pra onde a gente vai tá entrando, velho Deixa eu ver Mano, se vocês perceberem Que a minha voz tá um pouco grave Eu tô um pouco doente, tá? Mas eu não queria tá deixando De deixar de trazer vídeo, tá? Então Um dos motivos Da minha voz Está assim Vamos tá soltando o Bárbarozinho Aqui por trás Arqueirinha Aqui também De boinha Aqui, 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 aqui E lembrando, mano As lives também acontecem Às vezes eu não tá trazendo lives Também é por conta disso Eu tô um pouco doente, tá? Com muita mudança de clima aqui A qual aonde eu moro Tá? Então Quando eu fico doente da garganta É bem complicado Pra tá trazendo Live Mano, vamos farmar aqui De boinha Arqueirinha aqui Na tranquilidade Soltar um feitiço de furo Aqui no meio de tudo Pra ver a bagaça quebrar Tranquilo De boinha Eu não vou nem tomar porcentagem, mano Porque eu não tô fazendo push Soltou farmando A gente já pegou Basicamente Quase tudo aqui Ainda falta elixir Ali Vai derrubar o centro da vila Provavelmente Faltou soltar o veneno aqui No gigante Tranquilo Vai pegar agora O elixir Já tô com 5 milhões e 400 3 milhões e 500 De elixir Delícia Delícia Elixir negro Não tem essas coisas todas Mas já farmou bastante aqui 56% Lembrando, né, mano? Sempre falo porcentagem, parceiro Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Não é Tá no sangue, parceiro Tá no sangue E disso não vai tá farmando muito Tá voltando lá com 128 de ouro Não é muito Mas 340 mil de elixir Já curti Já curti, mano E sem muita demora Eu já volto a própria nota vila Vou colocar aqui Pra tá fazendo tropa aqui também Deixa eu ver Aqui, a cá Vamos tá acelerando Vamos tá acelerando Pra quando a gente voltar Já tá tudo ok E a gente vai fazer Outro ataque Tá, então como vocês já sabem Assim que eu achar uma vila Eu já volto com vocês Que delícia, meu parceiro Que delícia Olha a vila que eu achei, mano Tem que dar um PT aqui, parceiro Tem que dar um PT Mas primeiro Vamos ver se tem alguma tropa No Castelo Clã Pra não dar merda, hein? Vamos soltar aqui Aquele corredorzinho Mito Tá, muita gente pergunta Por que, play Que tu leva aquele corredor? Simplesmente pra isso, mano Pra ver se não tem tropa No Castelo do Clã Mas o que que eu vou fazer, mano? Como tá todos os recursos Aqui pra fora Não tem como a gente Esquentar muito cabeça Pra tá entrando na vila, não Até porque tá sem muro, né? Então Um, dois, três, quatro Cinco aqui Barbarozinho aqui Pelo que eu vi Pelo que eu vi Tem tesla ali Pode atrapalhar bastante Vamos tá só Atrás do farm aqui Delícia Suave Soltar maguinho aqui Por trás também Pra ir limpando Aqui também De boinha Barbarozinho Aca Arqueirinha Aqui também E vamos levar Todo o farm dele, mano Vamos levar Vamos soltar aqui Esses quebra-muro A gente não vai usar pra nada, né? Até porque não tem muro Tranquilo Soltar ali o rei bárbaro Ali por cima Esses feitiços de cura Vamos soltar só pra não tá voltando com eles Como você já sabe Eu não gosto de tá voltando Com feitiço, tá? Se duvidar ainda Sai PT aqui, hein? Derrubou ali A rainha arqueira Ainda tem bastante tropa Tem o gigante aqui Tem o rei bárbaro ali Que vai morrer Provavelmente morreu pra tesla Vamos tá soltando Esses feitiços de fura aqui Em cima de tudo Pra ver se a gente ainda consegue Tá dando PT Feitiço de veneno AK Talvez seja PT, hein? Tá com cheirinho de PT, mano Se as tropas não ficarem Ali no centro da vila, né? Vai na tesla Será, mano? 92% Eu acredito Eu acredito Não acredito mais Não acredito mais, mano É isso aí, mano 92% Vamos tá encerrando aqui Disso não vai Tá fazendo muito Até que o farm Fô razoavelmente bom E, mano, eu não vou tá atacando mais Não vou colocar pra fazer tropa aqui De boinha a gente já tem um farm suficiente Pra tá fazendo Upando alguma coisa aqui na nossa vila E vamos aqui Vamos aqui no nosso laboratório Que ele não pode tá parado O que que eu coloco? Coloco o rei bárbaro Rei bárbaro o que? Coloca aqui O dragão Ou coloca aqui o sérdinho Serve eu não uso Então vou colocar O dragão aqui Pra tá podendo a nossa vilinha Indo pra guerra Ou balão Agora eu fiquei na dúvida, mano Balão ou dragão? Isso aqui será que eu coloco? Mano, eu prefiro o balão Vamos colocar o balão Colocar o balão aqui Ah, play, mas era pra ter que colocar o dragão Mas eu quero o balão, ó, parceiro Quero o balão porque eu curto Mais o balão Agora a gente tem um milhão Cento e trinta De elixir normal Será que dá pra tá fazendo alguma coisa aqui? Não dá Não dá Não dá Dá aqui Não dá também Dá aqui Não dá E aqui também Não dá, mano O que a gente vai fazer? A gente tem ouro A gente tem ouro A gente vai tá upando aqui Vamos terminar esses muros aqui, mano Pra esses muros não ficarem tão feios, né? Todo mundo já sabe Que eu não curto Tá com esses muros aqui Em centro de vila mais alto Então vamos tá upando aqui, ó Opa, aqui também Vamos gastar tudo em muro, mano Vamos gastar tudo em muro aqui Opa Mais um Mais um Delicinha A gente não tem muita coisa Pra tá fazendo com ouro aqui, não Então vamos tacar em muro, mano Muro aqui Aqui também O que mais? A gente tem um milhão ainda Tacar em muro aqui Aqui também De boinha já tá tudo upando, mano Não Deixa eu ver aqui Vamos tirar aqui O castelo do clã Falta três muros, mano Falta só três murinhos Então quer dizer, mano Que a gente pôr muita coisa aqui Somente um vídeo A gente já colocou aqui O nosso balão Pra tá upando Já colocou basicamente Todos os muros Os muros de nível nove, mano Tá muito top A nossa Vilinha no Defensa Aqui, mano Já deixa nos comentários Se vocês estão curtindo, tá Essa série aqui no canal Compartilha também Se curtiu esse vídeo aqui Mano, é nóis, mano Valeu pra quem assistiu até aqui Aquele abraço Desculpa, tá Pela minha voz E é nóis, mano Valeu, até a próxima Valeu, valeu Aquele abraço Valeu, eu Fui